FAMOMOS! Guerra é colheçóis Fardais É H-C-Q-I-T-A C-Q-I-T-A Vá praia, L-U-T-A Vá praia, lá que é catchá Quem fala é H-C Toma na mão, a cara pega Tem um palviar, primeira parte Batida pesada, você tem um barrigo Vale a pensar Lá do leste de São Paulo, com seis chumadas, só enquadro, sem sabor, pra oportuno estortar Sai da cola com o sábio, na boca não cola malé HC, São Mateus, preto, um cibrego de fé Sou WD, preto, abrigo, privado, DJ, Luiz CK, toca forte, hip hop de periferia Baixo, marcando, orando em cima Na batimia, saio, pereira Tem uma velha, tem menos crime lá do leste Se foi o quanto, se foi o grande Chega o jogo, o negro, terceira divisão Homem três, vai se forcer Sistema demora, já passa a periferia pra trás O caralho, reforço, quem ataque é HC Espere pra ver, é de a mina do alvo, é você Não tem barreira, um apetite é Chegando no pancata, vai cada grito Agonia do mal Um, dois, chega Um, dois, um, dois, um, quatro Eu quero o civil Um, dois, um, dois, um, quatro Chega Um, dois, um, dois, um PC carregado, auto os ver Trubindo pela estrada Silver, mehusa, não Aquele mal não deixa de mudar Tem que enragar pro vinho Tem que enragar o vitamin Tiro o peito, coloco o pé Carro puxado Tá chegando a hora do ciclo barro Contra aliado E o esquema é tático Tático não pode ser Vale, é que na hora da ação Comdomina se preciso Paz, uma vítima, paz Estou dominado, compensamento Na ativa, não sigo o meu passo No frente do pelo Esquiga o olho para o prato Colete a prova de barra Na direita, uma quadrada É água fria No rolê pela quebrada, o clombo é com a morte Maldade na cabeça Eu não fui moçado, estou com sorte Eles querem ver Eu preso, eu só quero é malote Malote, malote Um, dois, um, dois Chega Um, dois, um, dois Eu quero ouvir Um, dois, um, dois Chega Puta que pariu É isso aí, ó Rikihop é atividade Rikihop é nós Salve e salve da zona leste Salve e salve zona sul Salve e salve Salve e salve zona norte Salve e salve Salve e salve zona leste Salve e salve Salve e salve zero onze Salve e salve Salve a todas as favelas Para não esquecer de nenhuma Vamos com mais É nóis Zona leste O amanhã melhor São Mateus do Brasil CHHC Pra confirmar DMC UF Chega E é assim do lado leste Da periferia São Mateus Eu quero ouvir Eu quero ouvir É muita É muita É muita Olha lá Quer ver Não tem nada Rua Com forada Apagada Quem tá com fordante na mão Tá atingindo e pesando Estamos restórios Um O alvo é o cabelo forte Vá se batendo de frente Com a porra Da morte O frio vem subindo Mas na calada São os brutos Que dominam Calibre pesado Pra batir Que esse possa terá Verdadeiro está É sempre vestido Eu classifico assim Quantos já se foram Quantos foram lá Tu roli A vida de rapa Diversa São forada Com a mão na bela Enfermeu Fazendo partida Jogada pra acabar 11, 30 da noite Vem cá Que essa bagulha Dona de cerrada Vão na tensão Tá bem Travando foi mata Nunca tinha puxado Mesmo de ser disparado Acionado um cão São dois Não tem nada A viatura parada No meio da rua Enquanto a outra Do lado Só mais tem filha Da morte Hoje tu vai Não vou fazer mais Nenhum carro A rua toda fanchada Embaixou do vosso Jota Leste E ruas quebradas Fudidas Lado Leste E ruas quebradas Fudidas Periferia Jota Leste E ruas quebradas Fudidas Fiquei esperto Pra não morrer Na mão da polícia Lado Leste E ruas quebradas Fudidas Periferia Não importa Não fica muito Com as torções Na minha testa Com a de mede São vários Picos na perna A vizinhança Está toda Alentada Mas em uma Sai pra fora Vim guardando Pelo buraco A porta Mas se for É criada Pura Só tu são Então São forças Que me levam A bomba Fora da rotina Não se viu não Mas não ativa 121 Inracidão No seu mano Não vejo vontade Puxando gatinho Quer derrubar o meio A ilha se atinge O estágio Passivo Vontade Se fascina Mas não posso Salistão Arma Dois Pregos E com predos Encostados Na parede Ideia Coitada 121 Não acede Meu parceiro Chado Levado De lado Atrás da viatura Com porrada Tentão Intimidade Antes dos meninos Até agora De quadros Deu com ventos Em cima Tempo fechado E no sereiro Cafogueira Eles mancharam A cutica Do caralho Mas a voltada Sou na oeste E quem é esperto Pra não morrer Na mão da polícia Lá no leste Ruas quebradas Fudidas Periferia Oruga Sou na oeste Ruas quebradas Fudidas E quem é esperto Pra não morrer Na mão da polícia Lá no leste Ruas quebradas Fudidas Periferia Oruga Deterrope 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 Na sua mente Deterrope Deterrope E hoje Deterrope E sempre Deterrope Queria A preto Com atitude Gritar Tá todo mundo Aí Aplique A gente aqui Tá ligado Que tem uns amigos Nos que tá aí Os mano Que troca ideia Com nós Nas redes sociais Os mano Que tão no Instagram No Facebook Os mano Que curte os shows No processo humana Os mano As mina Tá ligado São 30 anos De CH E a gente criou Uma família Do caralho Que são vocês Que lindo Ver isso daqui Parabéns 509E Parabéns Bede Parabéns Afroex Tá ligado Por proporcionar Isso aqui Esse piso aqui Correu sangue Tá ligado E hoje Nós tá trazendo A nossa mensagem E nós Vão oferecer Pra essa família Nossa aqui Essa daí Essa é a vida De muitos Deixão Madrão Quem diria Essa é a vida De muitos Deixão Madrão Quem quer Pobre Um milho De mais Um bairro Meu Poupa de dinheiro Daquela Coa Era problema Mas o chefe De família Matinha Deus Como Panta Suprema O seu Unico Lema Seu Não vai perceber, já está assim a guia pela lei Peria ladrão, quem diria? São muitos se fudendo a cada dia O meu irmão segue os passos do irmão mais sério E sobe seu calibre do fogo do teto Eu não quero me fuder, vou ter um velho Pra voltar em casa ou ver o meu pai Se fuder só se for nossa causa Lamento demais que vem coisa cheia A gente quer brincar com os filhos Fazia coitada, a água entrava Medo de uma furra que houvesse Com o fruto de cacareira Sem velha pelo pai Resistindo diária, resistindo diária Vamos mais, vamos mais É a vida de muito tensão É a vida de muito tensão É a vida de muito tensão Pequeno é pobre e humilde Mas o bairro meu É a vida de muito tensão É leve ao periferia ladrão, quem diria? É a vida de muito tensão É a vida de muito tensão É a vida de muito tensão Pequeno é pobre e humilde Mas o bairro meu É a vida de muito tensão É a vida de muito tensão É a vida de muito tensão Onde começou Onde começava Descontraído Não percebeu O carro encostar Sua mulher, escuta os apegos e corre pra lá Meu marido caído, se desespera e começa a chorar E a única frase, por ela ouvida, se joga ladrão Essa é a vida de tudo, quem são mais? Essa é a vida de tudo, quem diria? Essa é a vida de tudo, quem é pobre e humilde Mais um bairro meu, essa é a vida de muitos em São Raquel Essa é a vida de muitos em São Raquel Essa é a vida de muitos em São Raquel Lá do Leste, o bagulho é louco, parabéns família de São Raquel Salve, salve, vocês estão no barulho de verdade Que sentimos a nós continuar de pé Então quanto Deus permitir, o conceito humano vai estar de pé Mandando essas mensagens aí, rica de sabedoria e inteligência das ruas E quando o nosso amanhã é melhor Vamos que vamos, progresso família Vamos levar esse pessoal pra dar um rolê com nossos manos do sistema negro Vamos fazer aquele rolê lá, nessa conexão aí Olha essa conexão aí, quem acompanhou, tá até com nós aí Olha só, olha o que tem que ver, essa Superstar Comerante da sua atenção, meu irmão, vai te abate Hoje é pesadão, é ninguém Aqui tá brincando, é nós que tá Repressão em seu vídeo de rua, lá do Leste Olha o Jânio, preta, briga, prima, forte, CH Zero, onze, só sobreviverão os cortes Vai que tem história verdadeira, história de vida, história de morte Sobrando pressão, só sobreviverão os cortes, só sobreviverão os cortes Só sobre justiça, só faz faria Oh, 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 oh Mas não quem vamos, não morremos na mão da polícia Estamos vivos, é isso mesmo, estamos vivos Solte, solte, solte Pra nós incêndios comigo, basta a minha palavra Um tiro, uma rajada, é que meu reto é verdadeiro O escondeiro é em toda nossa E nessa fita que vocês vão estar de cheia, já embassa Embaçamento nessa fita, rap, tem história, bebê Embaçamento nessa fita, rap, tem história verdadeira Porra, o bagulho, fazer barulho Escrever sem fazer sorpreender Aqui é o sistema do jogo, fazer prevalecer É ética, o rap, tem mostura, chufreira Fizão, tô de preto, maloqueiro Não tenho reta, flick Vida de tiradente, saco oure Vai Onde não me dá sua atenção, quer não Mas já vai, se preparar Onde não me dá sua atenção, quer não Mas vai, vai, se preparar Onde não me dá sua atenção, quer não Mas vai, se preparar Onde não me dá sua atenção, quer não Que me jogue as águas, filha, sua padrinha É seu afilhado da rima, verdadeira traca Sai da cola falsada, se que tira não vai sobrar no asfalto Tá com a vela, cima a nostalgia, seu momento abalado O time tá formado, 0-11, 19 somado Copa dos monstros, interior, capital pra representar os estados Certo o temor dos monstros que chega pra Fala o que é novo, fala o que é verdade das duas vezes Ao exigir a cor, desequilíbrio que precisa ser Desequilíbrio que já sou um dião de tropos, pode saquear Foram abandonados, só no que vai falar na língua, sem cara bonita Só é estudo logido em busca dos processos As ideias com infinidade Pago, essa porra fortificou Minha média de emoções, o fui aqui O de Deus, seu de presente 0-18, 0-19, sem taxa desanimado Até escolar a tarde, eu estou de menino gelado Me lembro da sua atenção Se prepara O menino da sua fé O menino da sua fé O seu filhão Vai te avar Se prepara O que é com nós Superstar Superman Vai, 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 vai O que é que é o 0-11 Vai ser o 0-19 Você tem o clima forte Você tem o clima forte Com o seu cenário Vamos dar mais uma Daquela que as... Quem tá ligado? Quem tá ligado? Quem tá ligado? Faz assim, ó Tá na hora ou não tá na hora? Tá na hora de morar Para conversar Só mais de dia Diz Diz